Bora lá, vamos para mais uma coisa aqui? Vamos? Vamos para mais uma? Já que a gente está falando de cretinice, vamos lá? Vamos lá. Davi Alves pergunta, com a possível vinda da Hero, com fábrica aqui no Brasil, o que você enxerga? Pronto. Essa é uma pergunta provocada. Davi, eu converso muito com o Davi, tá gente? E ele provocou essa pergunta, isso foi proposital. Eu sei disso porque a gente conversa sobre algumas coisas. E aí, eu sei que vocês devem ter visto algumas notícias que saíram nos últimos dois dias, né? Hoje é dia 31 de julho e alguns portais lançaram, portais, canais, falaram sobre a Hero vindo para o Brasil. E aí está todo mundo... Aí desce aquela... escorre aqui um pouquinho. Aí eu digo para vocês, quando começa a escorrer, você tem que chegar e dizer, opa, calma, está escorrendo, o olho está piscando. Sabe quando dá aquele nervinho aqui? Aí você já tem que começar a ter critério. E aí eu vou trazer para vocês aqui algumas informações para puxar vocês para a realidade, tá bom? Tchico, não virá! Você está dizendo que não virá? Você é o destruidor de sonhos. Calma, eu sou o destruidor de sonhos. Isso é um fato. Mas eu não vou destruir totalmente o seu sonho. Eu vou destruir parcialmente o seu sonho. Porque o meu papel não é desinformar, mas é para dizer o seguinte. Critério, amiguinho. Critério. Menos emoção. Não como a pilha. Menos emoção. Então esse é o meu papel. Vocês vão lá... A ideia... Vem o trocinho escorrendo. Aí vem para cá, faz a pergunta. E aí a emoção, ela começa a arrefecer. Então vamos ler a matéria interessante aqui. E eu quero mostrar para vocês por que é uma possibilidade da Hero vir para o Brasil. Está aqui a matéria do Economic Times. Eu acho que é o Economic Times. Deixa eu voltar para cá. O nome do... Eu tenho que dar o nome certo do portal. É um portal indiano. Economic Times. Tá? Auto. É a coluna de auto. De automóveis, veículos. É um site indiano. Economic Times. Tá? E eu fiz a tradução em português. Tá, gente? Então isso aqui é uma tradução do Google. Tá certo? É um portal em inglês. E feita a tradução para vocês lerem comigo aqui. E esta matéria é do dia 9 de maio de 2024. 9 de maio. Sacaram? 9 de maio. E aí vem o seguinte título. Hero Motocorp. Confiante em ganhar participação de mercado este ano. Vai montar a nova unidade no Brasil. Gente, isso é de maio. E só agora que vocês receberam a emoção? Só agora que a emoção chegou? Olha quanto tempo aí o delay. Ou delay. Hum? Não é uma emoção estranha? E aí vem uma... Já antes de eu ler, eu convido cada um de vocês a escrever o seguinte. Hero Motocorp do Brasil LTD. Coloca isso no Google. E procura se tem alguma afirmação oficial da Hero. Hero Motocorp. Escreve assim, presta atenção. Está aqui. Bota no Google. Hero Motocorp do Brasil LTD. Coloca isso no Google. Procura se tem alguma fonte oficial, ou seja, Hero Motocorp, falando sobre isso. Eu já digo aqui. Spoiler. Não tem. Até agora. 31 de julho de 2024. Essa matéria foi do dia 9 de maio. Não tem absolutamente nenhuma afirmação da Hero Motocorp. Nenhuma. Zero. Somente portais. Que este aqui, Economic Times. Tem mais um também. Que é este aqui. Que eu já vou logo colocar o nome dele. Que é o Hindustan Times. Eu também fiz o meu dever de casa. Simplesmente para não ficar dando notícia aqui para vocês. Ficar gritando. E a baba escorrendo aqui do lado. Matéria desse Indust... Industric Times. Enfim. Do dia 13 de maio. O outro foi 9. Esse aqui é 13. De maio de 2024. Atrasado, hein? Enfim. Atrasada. Emoção atrasada. Hero Motocorp mira em expansão global. Foco em unidade fabril brasileira. Quer mais uma fonte? Que eu fui pesquisar, hein? Ó, tô fazendo dever de casa, hein? Mais uma. Ó, Auto Car Professional. Todos esses sites são indianos. Esse é do dia 8 de maio de 2024. Interessante, né? Hero Motocorp vai estabelecer nova unidade de veículos de duas rodas no Brasil. Tem outras. Se você procurar, existem outras. Todas indianas. São portais. Beleza. Não tô dizendo que não é verdade. Tá aqui, ó. Procure Hero Motocorp do Brasil LTD. Procure. Coloca no Google. Procure isso aí. Se tem a Hero, a própria fabricante lá da Índia, com alguma nota oficial dizendo que vai abrir uma fábrica no Brasil em 2025. Eu desafio. Agora, tá? Não adianta daqui a um ano você chegar aqui. Chegou. Tô falando agora. Por quê? Porque a gente tem que ter critério, galera. Vocês têm que ter critério. Porque isso mexe muito com a ansiedade das pessoas. Mexe com a ansiedade. Mexe com alguns planos. Se vocês acabam sem critério, quando vocês assistem, ou leem alguma matéria, vocês, sem critério, vocês são gado. Presa fácil. Tio Chico, você está dizendo que estão enganando a gente? Não, de forma alguma. A informação é real. São sites confiáveis. Mas o que falta é entregar a informação com critério. Alguns, tá? Não tô dizendo todos. Tem alguns canais e portais que são extremamente responsáveis. Inclusive, quem faz a matéria ou quem faz o vídeo é criterioso pra dizer, olha, gente, não tem nada certo. Tem? Eu sei que tem. Ou quem coloca, faz a matéria e diz, olha, não tem nada certo. É uma possibilidade. Inclusive, eu vi algumas matérias, alguns jornalistas fazendo isso. Dizendo, é uma possibilidade. O problema é que o brasileiro, ele não lê. Ele simplesmente já acredita. Virar, putz, grila, acabou pra Honda. Acabou pra Honda. Vou fazer, inclusive, a capa assim. Acabou pra Honda. Hero virar pro Brasil. Aí você vai vir pra cá, vai ver que eu sou destruidor de sonhos. Eu vou dizer, calma, amiguinho. Calma, amiguinho. Calma. Calabreso. Vamos lá. Hero Motocop confiante em ganhar participação de mercado neste ano. Não vou ler tudo, não, tá, gente? Vou ler só os highlights aqui. Vai montar nova unidade do Brasil. Olha. Fabricante de veículos de duas rodas. Hero Motocop relatou um crescimento de 17%. Presta atenção nesse texto. É um texto pra indianos, tá? Crescimento de 17% em seu lucro consolidado após os impostos. Aí tem umas coisas lá da Índia, não sei o que. Trimestre, janeiro de 2024. Janeiro a março de 2024. A empresa que viu sua participação. Presta atenção. Olha pra você ver como o mercado indiano é soda. É competitivo. A empresa, a Hero, que viu sua participação cair no mercado nos últimos anos, está confiante em impulsionar ganhos de participação do mercado no atual ano fiscal 24-25, com base em nossos, abre aspas, com base em nossos lançamentos no segmento premium. Pra eles é premium, né? 125 cilindradas feitas no ano fiscal de 24. Fecha aspas. Ela também criará uma nova subsidiária integral no Brasil, que provavelmente será a chamada de Hero Motocorp do Brasil. Ou seja, não tem porra nenhuma confirmada. Porra nenhuma confirmada. Seus trouxas. Porra nenhuma confirmada. Seus emocionados. Ai, tio Chico, você tá me chamando de trouxa emocionado. Tô, porra. Porque você se emociona fácil. Eu só tô te dando carinho. Acabou o parronda aonde, Zé? Só se for daqui a 50 anos. Tio Chico, você é comedor de asa de frango. Não, eu sou realista. Vamos lá. E a matéria de... Chub... Chub... Eu vou tentar falar o nome dela. Chubhandi. Chubhandi Batia. E ela é a matéria do dia 9. Chubhandi Batia. Do dia 9 de maio de 2024. Aí vem aqui, fala do ano fiscal, blá, blá, blá. Fala de algumas motos, blá, blá. Isso não interessa. Aí vem aqui, presta atenção. Isso aqui é interessante. Highlight, ó. Em termos de volume de vendas, a empresa continua líder no segmento de veículo de duas rodas. A Hero. No entanto, viu sua participação no mercado cair de 37% no ano fiscal de 20 para 21 para 30% no ano. Encerrado em março de 2024. Para vocês verem, a Hero tinha 37% no ano fiscal de 20 para 21 e caiu para 30% no ano fiscal de 23 para 24, que se encerrou em março de 2024. Especialistas do setor sugerem que isso ocorre devido aos novos participantes no mercado de veículos elétricos. As mudanças nas preferências dos consumidores em relação a produtos premium e aos produtos de motocicletas de mercado de massa relativamente lentos. Olha só como é interessante o mercado indiano, né? Um mercado muito competitivo. Aqui ele mostra o ano fiscal de 2019, 20. Eles tinham 35, quase 36. Aí vai oscilando. Em 2021 o mercado, eles fecharam com 37%. 22, 34, 23, 32, só o descendente. Ano fiscal, 23, 24, 30%. Seria uma delícia a gente ver isso aqui no Brasil, né? Mas lá na Índia há muita competitividade no setor de motocicletas. Gostaria muito que isso viesse para cá. Por isso que eu digo, Tio Chico, cadê a relevância disso? Nenhuma. Porra nenhuma, é só para você ter a informação de que lá é um mercado extremamente competitivo. Mas vale a pena você trazer essa bosta para essa realidade para a nossa? Não vale, pô. Tio Chico, você está nervoso. Não, não estou não. Juro, estou calminho. Então vamos continuar aqui, só para falar aqui no final, para vocês lerem a informação do Brasil. Aí, Brasil. Acabou para a Honda. A empresa também criará uma nova subsidiária integral no Brasil. Que provavelmente será chamada de Hero Motocorp do Brasil. Esta será a primeira unidade de fabricação Fabril fora da Índia. É tetra, pô. Ela investirá. Os emocionados vão começar a se cagar nas calças, chorar de emoção. Já tem os Hero Lovers. Ela investirá na nova entidade em fases. Mas, fases, calma que eu vou fazer meu fechamento. Vocês viram? Ela investirá. Por isso que eu digo. Vocês leram isso em algum lugar? Vocês ouviram amiguinhos falando isso? Não fala, pô. Só fala, vai chegar, pô. Acabou para a Honda. Baralho. Alguns falam, tá? Alguns falam. Não todos. Tanto portais quanto criadores. E aí ela vai dizer aqui, olha. Ela investirá na nova entidade, ou seja, na subsidiária, em fases e atenderá a fabricação e distribuição de veículos de duas rodas, incluindo peças e acessórios. Em julho do ano passado, a Bajad Auto disse que instalaria sua primeira fábrica no exterior, no Brasil, por meio de sua subsidiária integral, Bajad do Brasil. Quando falam em subsidiária integral, é que não tem nenhum representante. É a própria, tá? É a própria. A Bajad sediada em Pune tem presença em mais de 90 países, onde segue como modelo liderado pela distribuição, os parceiros de distribuição da empresa. Pronto. E aí, vamos voltar para cá? Bora voltar para cá para vocês baterem um papo, só para fechar meu raciocínio. Olha a câmera de mim. Presta atenção. Amiguinhos, e aí o que isso tem a ver, tio Chico e tal? Não teremos. Você está dizendo que não vai existir isso, tio Chico. Não vai ter, amiguinho. Calma. Acalme seu coração. Vai dar tudo certo. Entendeu? Vai dar tudo certo. Mas, mas, não é para agora. Não é para agora. Brasil não é para qualquer um. Menos emoção. Calma. Se emocione menos. Não acabou para a Honda. Vai demorar para acabar com a Honda. É bom a gente saber que essa montadora quer vir para o Brasil. Mas até ela vir, ela tem que estar com vontade. Vontade. A Bajaj, ela está com vontade. A Bajaj, não tem dúvida, né? Só um trocha que diz que a Bajaj não está com vontade. Porque a Bajaj está enterrando dinheiro no Brasil. E eles, no ano passado, falaram que vão ter a montadora, que teria a montadora, a montadora já está lá operando. Está ainda nos seus estágios iniciais. Mas os caras estão enterrando dinheiro no Brasil. Por quê? Porque é tipo começar com passos lentos para depois eles começarem a avançar. Eu acredito que em 10 anos a Bajaj vai estar com a bela fatia do mercado. Cheirando o cangote da Yamaha. A Yamaha que se cuide. A Yamaha que está perdendo cada vez mais. Ela não está demonstrando perder mercado. Isso é verdade. Mas a Yamaha perdendo qualidade. Então, quando a Bajaj começar a entregar o produto, e alguns produtos mais com cara para o brasileiro, vocês vão ver a Yamaha começar a se ferrar. Mas ainda não. A Yamaha não está perdendo mercado. Mas, será que a Hero... Aí vem os meus questionamentos para você largar de ser um emocionado trouxa, inocente, donzelo. Será que a Hero vai botar dinheiro como a Bajaj botou? Não sabemos. Será que... O que são essas fases? A fase é o quê? Estudo de mercado? Colocar um escritório aqui no Brasil? Ou se eles já vão botar uma operação? Eles vão colocar onde? Lá na Dafra? Vão chegar direto aqui com a montadora? Não sabemos. Os caras nem anunciaram. Os caras nem falaram nada. Repito. Coloca aí. Hero Motocorp Brasil. Bota, como eu falei no início dessa minha análise. Coloca. Vocês não vão achar absolutamente nada. Procurei no site da Hero qualquer tipo de informação. A Honda tem um setor lá de mídia. Quando a Honda faz um anúncio oficial, sai no site da Honda Brasil, na parte de mídia. De relações públicas, enfim. Exatamente com notas oficiais. A Honda faz isso. A Yamaha não. A Yamaha é um zero à esquerda. Mas a Honda faz. Tio Chico, você é comedor de asa de frango? Não, galera. É porque uma empresa séria, ela faz isso. Uma líder de mercado, ela tem que se posicionar assim mesmo. E a Hero, mesmo líder de mercado na Índia, ela não fez. Então, se ela não fez, não existe. Não existe. Existe uma especulação do mercado. Que aí pode ser um buzz que esses jornalistas ou a própria mídia indiana ouviu. Que pode ter sido plantado. Pode ter sido uma especulação para gerar algum tipo de receio. Não sabemos. Ou simplesmente um blefe. Por isso que eu digo a vocês. Só se comemora alguma coisa quando está sacramentado, assinado, confirmado e exposto pela própria. A Hero do Brasil, caso isso exista. Então, a Hero, no dia que ela chegar e anunciar oficialmente no seu portal ou com sua representação aqui no Brasil através de uma sucursal, Hero do Brasil, o que quer que seja. Hero Motocorp Brasil. Aí sim a gente, opa, Hero chegou no Brasil. Por enquanto, não temos nada. A não ser emoção atrasada. Porque essas matérias todas lá na Índia são de maio de 2024. Estamos em julho. Final de julho. Início de agosto de 2024. Não é estranho. Só agora que os portais e os canais estão comemorando e a babinha escorrendo aqui do lado. Chegou, acabou para a ronda. Não é estranho. Quer dizer que eu tenho que destruir o seu sonho de novo. Aí eu fico como chato. Eu gosto disso. Eu gosto. Então, deixa a Hero, ela mesma, anunciar. Não adianta você olhar no canal do Zé, canal da Maria, o portal do Zé, o portal da Maria. Não adianta. Não adianta. Tudo é especulação. Tudo ó. É pó. É fugaz. Pode ser blefe. Tio Chico, você não acredita que ela venha? Eu acredito que venha. Mas até a própria anunciar, eu não acredito em nada. Eu não acredito em nada. Eu abri vários portais, mas quando eu fui lá olhar na própria, ela nunca citou isso. Então, mais uma vez, critério. Sou o destrutor dos sonhos, inconveniente e escondido. Você não gosta de ouvir isso. Busca outro lugar, mas sempre está aqui. Quando pergunta não sabe, a verdade vai chocar. Fica comigo. A granada nos seus sonhos, prestou atenção, o pino vai soltar. Destruidor de sonhos, desculpa por destruir sua ilusão. A verdade que destrói seu coração, mas que te faz acordar. Privilégio da notícia, podia ter aqui, mas não tem. Prometo uma noite vai lançar, aquela nota do Paquistão. Vai chegar! Prometo uma noite vai lançar, uma noite vai lançar. Prometo uma noite vai lançar, uma noite vai lançar. Você vai esperar! Chega! Sortei! Destruidor de sonhos, desculpe, sentirei a sua ilusão. A verdade que destrói seu coração, mas que te faz acordar. Você tenta fugir de mim, mas eu sempre estou lá. Um inconveniente, não sou seu amigo. Você pode não gostar de mim, mas você está sempre aqui comigo. Destruidor de sonhos, desculpa por destruir sua ilusão. A verdade que destrói seu coração, mas que te faz acordar. Privilégio da notícia, podia ter aqui, mas não tem. Prometo uma noite vai lançar, aquela nota do Paquistão. Vai chegar! Mota o venta nos picos de Royal. Você vai esperar! Chega! Sortei! Você tenta fugir de mim, mas eu sempre estou lá. O inconveniente, não sou seu amigo. Você pode não gostar de mim, mas você está sempre aqui comigo. Chega!